A CIDADE NO BRASIL Eu sou Gutenberg Barros e eu, Mário Jorge. É isso, meus amigos. É agora o momento que todos nós estávamos aguardando ansiosos. Teremos aqui e agora o início de uma grande partida. Acomode-se na sua cadeira, na sua poltrona e venham se emocionar conosco em mais uma partida apaixonante. E é assim que o time da casa entra em campo. Eu acho que o papo do vestiário foi Galera, defende tudo o que pode e bica a bola para frente. Os atacantes sabem se virar. E agora vamos ver como está a formação do time visitante. E o técnico vai mandar o time a campo hoje usando a clássica formação 4-4-2. É uma formação muito utilizada na Inglaterra. Rola a bola! A partida começou! Ninguém está correndo para atacar até agora. Ficam correndo para lá e para cá. É! Ele faz parecer tudo tão fácil. Que jogadinha que deu certo do time da casa! É! É! Amém. E foi só o começo. Ele se mantém do lado direito do meio do campo. Deram muito mole. Estão sem a bola agora. Muito bom, garotinho. Ele não está muito afim de dividir, não. Lá vem o ataque pelo meio de campo. Ele pega a bola, mas deixa a Eri esclarecer. Agora o time vai ter que se virar com dois gols para igualar. Eles marcaram de novo. Bola no meio do campo, por favor. Muitas possibilidades para o ataque chegar com segurança. Mudança de posse. Bom trabalho dos zagueiros. Marcos Edouard. Aqui a colar ou qualquer lugar. Rondier. Tem para quem passar. É só não ser fominha. E aí ele perde a posse de bola. Foco em quem está livre. Ele quer botar pressão no adversário. Ótimo trabalho do zagueiro que conseguiu recuperar a bola. E foi para o fundo da rede. E voltaram mais um para a ponta. Agora são três. Eles estão arrasando, Guto. São três gols de diferença. Eles recuperam a posse de bola com um bom trabalho defensivo. Bateu na bola. Belo toque do goleiro na bola, mas temos um escanteio. O goleiro visitante está dando trabalho. Agora ele tem que ficar esperto com esse escanteio. Foi um passe curto para o seu companheiro. Ele mirou a bola e errou. A bola gira que nem um disco de vinil. Já já está colocando música. Conseguiram um gol. Agora só faltam dois golzinhos. Nada mal. Finil. Ah! 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 Os convidados jogaram bem no ataque e agora a diferença é de apenas dois gols. Um belo progresso. É isso que o time estava precisando. Uma interceptação de passe. Eles podem aumentar a diferença se acertarem nesse escanteio. O goleiro manda a bola para o escanteio. E grita para a defesa se posicionar. O time da casa vai cobrar o escanteio. Mas tem um bololô na área. Que belo cruzamento! O goleiro vai bem. Ele pega a bola. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele roubou a bola. Agora acho que sai aquele ataque. Está todo mundo esperando. É só passar. A bola está perto do lado esquerdo do campo. O famoso amigão da vizinhança ajudou o time. E bala. O goleiro fica com a bola, como sempre. O goleiro... O goleiro fica com o chute. O goleiro fica com o goleiro. E cai. Você poderia por gentileza jogar futebol. Que carrinho preciso Hora de chutar Nenhum perigo nesse lance Vai ser tiro de meta Esse chute foi um enorme desperdício Ele tinha tudo para chutar dentro do gol Mas acabou errando E o goleirão chuta a bola para o meio de campo Tentou mandar para o colega Mas nada é feito Ele vai colocar lá dentro Eu não acredito É outro E eles marcam o terceiro O time da casa está com três minutos Três gols nesse momento Que espetáculo Olha ali Ele está livre Muito longe O chute passou longe do gol Eu não consigo acreditar que ele errou esse chute Quanto mais eu vejo Gutenberg Mais fico chocado Tiro de meta batido O destino desse passe era ser interceptado E foi E a posse de bola passa para a equipe rival A regra é claríssima, Gutenberg É falta Tem que marcar E o juiz mostra o cartão amarelo Ainda bem que não houve lesão, Guto Marcos Edwards Jogo mais truncado do que dominó sem pedra Manda essa bola Redmond Acho que eles esqueceram de atacar Teremos mais três minutos de acréscimo Ih, rapaz Caiu no chão à toa Que jogada perigosa O árbitro apita a falta, Guto E o juiz apita e sobe o cartão amarelo A paciência dele acabou Ele tem que agradecer O adversário não se machucou feio Foi sorte O time adversário rouba a bola no ar Levar a bola embora e ele nem viu Socorro, polícia O carrinho toca só na bola Intervalo e voltamos já Fique com a gente para o segundo tempo Rapaz Eu não queria estar na pele do time visitante Quando o técnico soltar o verbo Eles estão três gols atrás De bala Eu não sei o que eles fizeram ali Mas tudo bom Eu sou só o comentarista Vai fazer uma pipoca Que o jogo está tomando Contornos dramáticos E aí Obrigado. Os visitantes diminuem. Agora são apenas dois gols de diferença. Está na hora de mandar a bola para dentro. Não adianta ficar ciscando na área. Que entrada! Recuperaram a bola. E o goleiro salva mais essa. Que incrível! Todo mundo saiu da marcação. O time parece que cansou. Ele bate na bola. Jogada muito perigosa. É escanteio. Sensacional. O goleiro fez a defesa de maneira memorável. Um belo lançamento. Muito bem. Ele pega a bola. Vamos ver o que ele vai fazer agora. A vantagem é todinha do ataque. Ele conseguiu encontrar um bom lugar para chutar. Mas mandou muito mal. Agora é só tiro de meta. Está na hora de entrar no modo de ataque. E correr atrás do prejuízo. Ele corre ali no meio do campo. Bola rolando no meio de campo. Ele roubou a bola. Agora acho que sai aquele ataque. São como sanguessugas drenando a vida dos oponentes. E ele consegue mais um. Com três gols, Zotás. Pode acabar o jogo, meu irmão. Não tem mais jeito. E ele tem mais tempo. É isso aí. É isso aí. Então, eu vou aumentar o tempo. Eu vou aumentar o tempo. É isso aí. Eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver. É isso aí. Eu vou ter que ver. O jogo continua e os visitantes estão perdendo por três gols. A bola é seu precioso. Mas Raul. Pelan Mendy. Rondier. Ele pega a bola e boceja, né não? Disputa de bola vencida pelo adversário. Todo mundo corre muito. Ele avança rapidamente ao ataque. Termino. Que jogada do goleiro na cara do perigo. O goleiro fez uma defesa maravilhosa, Gutenberg. Agora é cobrança de escanteio. Mandou a bola para a área. Firmino. Um chute forte, mas bloqueado pelo zagueiro que estava no lugar certo na hora certa. Mudou o jogo para o ataque rapidamente. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E o lance continua. Ele recuperou a bola. E agora? E agora? Onde é? O sem ao ar. Os atacantes não estão só na banheira. Que milagre. É, errou feio. Errou rude. Bola pelo meio. Vindo com tudo. E os jogadores estão esperando a bola ali na zona do Agrião. Ele consegue pela lateral direita. O sem ao ar. O goleiro fica com a bola, como sempre. Tentou mandar para o colega, mas nada é feito. A bola muda de lado, graças à ação da zaga. Escolhe qualquer um aí, cara. Toca a bola. Soltou a bomba. O time adversário rouba a bola no ar. Jogada perfeita. Eles têm a posse de bola agora. Que entrada bonita, limpa e eficiente. Bela dividida. Será que ele vai converter a chance de gol? Segue o jogo. Bola de volta para o time adversário. O time adversário rouba a bola no ar. Termino. Stoane. Vai pelo meio. Ele pega a bola. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Espalma o goleiro para um escanteio. De defesa maravilhosa. Vamos ver no replay como o goleiro segurou essa bola, Buto. Mário Jorge, os últimos momentos antes do apito. Os donos da casa não vão se render agora. E a torcida já está comemorando. Que chutaço e que defesaça do goleiro. Que lance, meus amigos. O goleiro está dando um show aqui. Escanteio. É, o goleirão fez bem de mandar a bola para longe, Gutenberg. Agora é escanteio. 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 Levantou lá no meio do pagode. Calirron. E a partida termina com o apito final do árbitro. E o time da casa se impôs e saiu vitorioso. Final de jogo e da nossa transmissão. Até a próxima. Compartilhamos com você a paixão pelo futebol. Eu sou Mário Jorge e ele, Gutenberg Barros. Esperamos vocês para a próxima. Eu sou Mário Jorge e ele, 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 eu sou Mário Jorge